O capítulo de hoje nos leva ao fim da vida de um dos melhores reis de Judá, Ezequias, que desde o início de seu reinado procurou fazer o que era reto aos olhos de Jeová, como nenhum outro desde os dias do rei Davi. O rei Ezequias ficou gravemente doente e Deus, em sua misericórdia, avisa por meio do profeta Isaías sobre sua breve morte e o aconselha a arrumar sua casa. Então o rei volta seu rosto para a parede e, chorando, clama a Deus por sua vida, apelando à sua integridade. Deus o ouve e responde outra vez por meio do profeta Isaías, concedendo-lhe mais quinze anos de vida, acrescentando a isso a libertação de Judá, enquanto Ezequias vivesse. O rei perguntou ao profeta, qual será o sinal de que o Senhor me curará? Então o profeta permite que ele escolha um sinal, ou que a sombra projetada pelo sol avance dez graus, ou que retroceda dez graus. O rei escolhe que a sombra retroceda dez graus. Então o profeta aclamou a Jeová e a sombra retrocedeu dez graus no relógio que Acás havia construído na casa real. Naquele tempo, amigos, os mensageiros babilônicos vieram até o rei Ezequias com cartas e presentes, é uma visita diplomática, possivelmente para estabelecer uma aliança com Israel contra a Assíria. Ezequias mostra todas as riquezas do palácio, as especiarias e as armas. O registro paralelo de 2 Cronicas acrescenta que o coração do rei se exaltou e não correspondeu ao favor de Deus. Então o profeta Isaías anuncia ao rei sobre a destruição de Jerusalém. O rei arrependido reconhece sua culpa e se humilha diante de Deus. Por isso a destruição não seria durante os dias do rei Ezequias. Amigos queridos, a história deste capítulo ajuda-nos a perceber que Deus trabalha por nossa salvação eterna e que nossa influência pode afetar outros, tanto aqui, quanto aqui na terra, quanto o que vai acontecer com essas pessoas no seu futuro. A vida de Ezequias até a sua doença tinha sido apenas de virtudes e vitórias no Senhor. O seu erro aconteceu depois que ele se lamentou pela morte anunciada por Deus e clamou por sua vida. Nesses anos extras que Deus lhe concedeu, seu coração se exaltou. No registro de crônicas é acrescentado que Deus permitiu isso para que fosse visto o que havia em seu coração. Sem dúvida, amigos, os planos de Deus para nossa vida são melhores que os nossos planos. Nós conhecemos somente uma parte, mas Deus conhece tudo e deseja o melhor para nós. Ele não somente pensa no breve tempo que temos nesta terra, mas na eternidade que Ele quer nos dar junto a Ele. Hoje, podemos pedir a Deus que sua vontade seja feita em nossa vida e que Ele nos dirija de acordo com os seus planos, que são melhores que os nossos planos. de acordo com os seus pensamentos, que são superiores aos nossos pensamentos, porque a perspectiva e sonhos de Deus para nós são melhores, porque contemplam não apenas esta vida, mas a eternidade. Entregue o seu caminho a Deus, deixe seu futuro próximo a Deus e confie a Ele seu futuro eterno. Pela graça do Pai, Ele quer salvar. Amém? E amém.